Durante o período republicano da história do Brasil, o nosso país já passou por altos e baixos. Em alguns desses momentos de baixo, o país passou por censura. Mas pensando nessa história de mais de 100 anos, você sabe como foi a censura no Brasil? Censura é um vocábulo de origem latina e que diz respeito quanto à divulgação e à difusão de algumas informações. No caso de regimes políticos modernos, os interesses de censura foram impostos visando a proteção de interesses específicos de um determinado grupo, que pode ser um Estado, uma organização ou um único indivíduo. Nesses casos, a censura pode desaprovar ou proibir não apenas informações, mas também opiniões coletivas e individuais, pontos de vista e expressões culturais e artísticas. A imposição da censura, portanto, atua na forma de agir ou pensar, evitando qualquer forma de alteração do pensamento que levaria a uma mudança de posicionamento e comportamento, seja social, econômico ou político, que conteste ou contestasse o poder hegemônico institucionalizado. A censura ainda pode ser explícita quando é regulamentada por leis, ou implícita quando a intimidação seja popular ou governamental. Em qualquer um desses casos, a censura impede ou limita a difusão e a circulação de informações, manipulando os meios de comunicação e influenciando a opinião pública. Entre os vários momentos em que a democracia do Brasil foi contestada, é reconhecidamente, no governo de Getúlio Vargas, a chamada Era Vargas, que se manifesta o primeiro grande período de censura no Brasil. Especialmente durante o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. O Brasil viveu sob a égide da censura e da repressão. Vargas conduziu esse período apoiado no Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 27 de dezembro de 1939, através do Decreto-Lei 1915. O DIP, como era conhecido, foi responsável por promover a ideologia da ditadura estadonavista de Vargas, através da propaganda política oficial do governo e do culto à personalidade de Getúlio Vargas. Mas também promover a censura das informações. O Departamento de Imprensa e Propaganda atuava na área turística, na imprensa escrita, na música, no cinema, no teatro e na literatura. Mas a sua maior atuação era na radiodifusão, que era o meio de comunicação mais comum e utilizado na época. E fazia com que as informações chegassem ou não à população através de programas como A Hora do Brasil. E se, por um lado, a censura imposta por Getúlio Vargas impedia a difusão de informações e pontos de vista específicos, o DIP promoveu também uma grande produção artística nacional, especialmente de filmes e músicas, todos eles voltados para a divulgação dos ideais de Getúlio Vargas. Nesse aspecto, temos a transformação do samba, um ritmo musical genuinamente brasileiro, em um dos símbolos nacionais. Mas que com o gradativo enfraquecimento da ditadura de Getúlio Vargas, ocasionada pelo seu posicionamento e pelo desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, o DIP passou a perder força. E antes mesmo que ocorresse a deposição de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo, o DIP foi extinto em 25 de maio de 1945. Quase duas décadas depois do fim do governo de Getúlio Vargas, verificamos o surgimento de um novo período autoritário, o regime militar, que surgiu em 1964. Nesse caso, a censura tinha como objetivo principal declarado o combate ao comunismo, já que vivíamos o período chamado de Guerra Fria, evitando assim qualquer forma de diálogo com as ideologias chamadas de esquerda, contando inclusive com a cassação de políticos alinhados a essa forma de pensar. Mas a censura neste período também tinha como objetivos manter o total controle sobre a produção jornalística, a produção artística e a produção cultural do país, sempre pensando em evitar o contato com as ideologias de esquerda. Historicamente, esse foi um período marcado pelo cerceamento do pensamento, bem como pelo uso constante da violência e até da tortura, e a manutenção de um diálogo unilateral. E para atingir os seus objetivos, o governo militar utilizou os seguintes instrumentos. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que existia desde 1924, e tinha como principal função combater os crimes de ordem política e social que comprometessem a segurança nacional. O Serviço Nacional de Informação, também chamado de SNI, que foi criado no dia 13 de junho de 1964, já durante o período militar, com a função de coordenar e supervisionar as atividades de informação e contra-informação no Brasil e no exterior. E a Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, também conhecida como Lei de Imprensa, que impôs restrições à atuação jornalística no Brasil durante o regime militar. Todo esse cenário repressor conduziu à criação e publicação do Ato Institucional nº 5, conhecido como AI-5, em 13 de dezembro de 1968, que marcou o período de maior controle do Estado sobre a sociedade e ao endurecimento do regime contra o movimento estudantil e à repressão e combate aos opositores do regime. O governo militar foi, de fato, um período de grande imposição de censura à imprensa e às artes em geral, atuando diretamente na produção da música, do teatro e do cinema nacional. Contudo, a sociedade criou seus mecanismos para driblar a censura. Um deles foi a imprensa alternativa, que publicava pontos de vista, opiniões e informações que circulavam sem a análise do censor, ou ainda utilizava humor para tecer críticas contra o governo na produção de charges e quadrinhos que chegavam até a população através da imprensa escrita. Já na música e nas artes em geral, os artistas utilizavam diferentes recursos linguísticos que caracterizavam movimentos como a música de protesto e o teatro de protesto, fazendo com que suas opiniões atingissem a população brasileira. A censura imposta pelo governo militar chegou ao fim com o próprio regime em meados da década de 1980, mas com um considerável retorno à normalidade social e cultural já no final da década de 1970. Já no século XXI, consolidado o processo democrático, sustentado pela Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, vivenciamos um período que certamente constará nos livros de história do futuro. Recentemente, motivado pelo pleito eleitoral de 2022, o Poder Judiciário Brasileiro adotou medidas restritivas quanto à divulgação de informações, pontos de vistas e opinião sobre fatos e acontecimentos relacionados à história recente do Brasil, especialmente no tocante à difusão de informações relativas a processos criminais, já de conhecimento público, mas que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, que se caso fossem relembrados, poderiam interferir e influenciar a opinião pública no momento em que se desenrola em nosso país o pleito eleitoral para a Presidência da República, realizado em 2022. Neste caso, sem tomar partido por qualquer lado em disputa, é importante perceber que a conduta adotada por um dos poderes do Brasil, o Poder Judiciário, vai de encontro ao sistema político pensado pelo filósofo iluminista francês Charles de Montesquieu, que pondera sobre a divisão dos poderes e a organização harmônica entre eles para que tenhamos uma sociedade mais justa e equilibrada. Essa resolução, que propõe censura à liberdade de expressão, fere uma garantia constitucional aprovada pelo Executivo, pelo Legislativo e legitimada pelo próprio Poder Judiciário, expressa pelo artigo 5º do texto constitucional, especialmente no que diz o inciso 4, que verse sobre a livre manifestação do pensamento, mas também pelo inciso 9, que regulamenta a liberdade de expressão. O inciso 9, especificamente, diz o seguinte É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E qualquer que seja a motivação adotada, a censura no século XXI nos faz lembrar de tempos sombrios, que não devem ser vividos novamente, justamente porque a nossa sociedade já viveu uma amarga experiência com relação à censura e os seus desdobramentos. E nesse caso, relembro de um outro francês, o historiador Peter Burke, onde ele afirma que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela deseja esquecer. E eu, como historiador e professor de História, tomo esse pequeno espaço para exercitar a minha função como historiador e como cidadão brasileiro. Deixo então pra vocês essa revisão histórica, essa reflexão e a seguinte pergunta. É essa a sociedade que nós vamos deixar para os nossos descendentes?